Olá, e seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo você terá uma meditação guiada para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente contra a ansiedade. Eu recomendo que você assista esse vídeo todos os dias, até ter pleno controle das suas emoções. Uma pessoa ansiosa está constantemente preocupada. Preocupada com problemas que ainda nem existem ou com problemas que ela criou na cabeça dela. Preocupada com sensações que ela tem pelo corpo, achando que isso tem a ver com alguma doença. Uma pessoa ansiosa repetiu esses pensamentos de preocupação tantas vezes que ela fortaleceu os caminhos neurais responsáveis por esses pensamentos negativos. E sem perceber, ela tem mais e mais pensamentos de preocupação. Mas agora, você tem uma ferramenta para te ajudar a mudar esses caminhos neurais. Para te ajudar a fortalecer os caminhos neurais responsáveis por pensamentos bons. Pensamentos de paz, pensamentos de calma e de amor. A única forma de mudar um padrão de pensamento é adotar uma nova forma de pensar. E isso é muito fácil de fazer. A única coisa necessária é a repetição. Por isso, eu recomendo que você assista esse vídeo o máximo de vezes possível. Antes de começarmos, eu só queria lembrar que como o vídeo possui um tom binaural que faz o seu cérebro relaxar, fones de ouvido são necessários. Vamos lá. Primeiro, quero que você encontre uma posição confortável. Pode ser sentado, deitado, da maneira que se sentir mais confortável. Agora, com os olhos fechados, quero que você preste atenção na região entre os seus olhos, bem no meio da sua sobrancelha. Enquanto você se concentra nessa região, nós vamos respirar profundamente cinco vezes. E enquanto respira, quero que preste atenção no ar entrando e saindo os seus pulmões, no som que o ar faz na inspiração e na expiração. Inspire, segure por alguns segundos e expire. Inspire, segure por alguns segundos e expire. Isso, bem lentamente. Quando você inspirar, tente fazer isso usando sua barriga e perceba o movimento que ela faz quando você respira. Isso, inspire bem fundo. Pause e expire bem lentamente. marcha. Ah, — Ótimo. Perceba como seu corpo já está bem relaxado. Agora, note que há uma luz bem quente, brilhando entre os seus olhos. Essa luz é a energia do relaxamento. Veja como essa luz deixa suas pálpebras pesadas, como ela relaxa os seus olhos. Agora, imagine essa luz se expandindo por toda a sua cabeça. Perceba como sua cabeça está mais relaxada. O topo da cabeça, sua boca está relaxada, seu rosto está relaxado. E essa luz continua se expandindo e relaxando todo o seu corpo. Perceba essa luz descendo pelo seu pescoço, pelos seus ombros. Note como eles estão mais relaxados. Sinta os seus braços relaxados. — Os dedos da sua mão. — Isso. Agora a luz já iluminou todo o seu corpo e você sente um relaxamento total. Perceba como todo o seu corpo está confortável e pesado, de tão relaxado. — Ótimo. Continue respirando lenta e profundamente. E a cada vez que você respira, você nota que o seu corpo fica ainda mais relaxado. Perfeito. É isso mesmo. Nós já relaxamos o seu corpo e agora nós vamos relaxar a sua mente antes de fazermos as mudanças no seu subconsciente. Para isso, eu quero que você imagine uma escada com dez degraus. E lá embaixo, há uma porta para uma sala de controle que comanda o seu subconsciente. Nós vamos descer essa escada, degrau por degrau. E a cada degrau que descermos, a nossa mente vai relaxar mais e mais. E quando estivermos em um estado de transe, de tão relaxados, nós vamos poder entrar por essa porta. E poder corrigir tudo aquilo que a gente quiser. Eu vou contar de trás para frente e a cada número, se imagine descendo um degrau. E ao descer, perceba um relaxamento mais e mais profundo. Dez. Isso, mais relaxado. Nove. Ainda mais relaxado. Oito. Sete. Note como seu corpo está imóvel, completamente relaxado. Seis. Você nem sente mais o seu corpo. Cinco. Você se aproxima cada vez mais da porta que controla a sua mente. Quatro. Continue respirando lenta e profundamente. Três. Isso, mais relaxado. Dois. Finalmente, você vai poder controlar o seu subconsciente. E um. Pronto. Agora que a sua mente está relaxada e está calma, você pode atravessar a porta. E quando faz isso, vê uma sala de controle. Com uma cadeira, uma tela e vários botões. Você senta na cadeira e percebe algo na tela. Você vê você mesmo, a sua versão ansiosa, preocupada, que ainda não sabe controlar o subconsciente. Que ainda não sabe entrar nesse estado de relaxamento que você está. E justamente porque essa versão de você ainda não sabe essas coisas, que nós vamos mandar muito amor para ela agora. Imagine se abraçando essa versão ansiosa de si, confortando ela como faria com uma pessoa que você ama. Enquanto abraça essa versão de si, que ainda não tem o conhecimento que você tem, você vai sentir a sensação boa que as frases a seguir geram em você. E com isso, você vai ensinar essa outra versão de si, como é fácil ser uma pessoa calma, ter paz e uma vida maravilhosa. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, seja para o que for. Os sintomas não me preocupam, porque eu sei que o meu corpo é uma máquina poderosa que sabe se defender de tudo. Eu controlo a minha mente, e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça está sempre me lembrando como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que é a minha mente que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Eu sei viver a maravilha do momento presente. Por isso eu estou sempre tão calmo. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado, saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lenta e profundamente. Por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Deus nunca me desamparou. Deus é muito bom comigo. Ele sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque agora eu aprendi a apreciar a beleza do momento presente. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo, que ele é perfeito e saudável. Eu programo a minha mente para ter um corpo saudável. Eu vivo em paz com as outras pessoas. Eu escolho os meus pensamentos e só penso em coisas boas. Eu só tenho pensamentos de paz e tranquilidade. Eu foco os meus pensamentos só nas coisas boas do meu dia. Sempre que eu me pego pensando algo ruim, mudo para pensamentos de felicidade. Não importa o que aconteça, eu estou sempre calmo, porque sou eu que domino os meus sentimentos. Eu tenho controle emocional. Eu tenho total controle das minhas emoções. Eu adoro respirar fundo e perceber como a vida é maravilhosa. Eu trato todas as pessoas com amor e é isso que eu recebo delas também. Eu estou sempre focado no momento presente. Eu aprecio o momento presente porque a minha vida é maravilhosa. Deus nunca me desamparou e isso me dá a paz que eu preciso para seguir em qualquer situação. Eu sou muito grato pelos meus erros do passado, porque eles me ensinaram muito. Todas as noites antes de dormir, eu agradeço por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. O meu corpo só emana a energia de amor e gratidão. Eu me sinto em paz com tudo o que há no universo. Nada me abala, porque sou eu quem controla as minhas emoções. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa minha mente ainda mais relaxada. Agora eu sei o poder que a minha mente tem. Por isso, eu só tenho pensamentos prósperos. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso, eu sou tão forte assim. Eu não tenho medo de errar. Os meus erros me trouxeram até aqui e eu sou muito grato por eles. Eu só foco no lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu não tenho tempo para me preocupar com o futuro, porque viver o presente é o que me faz feliz. Eu tenho vários hobbies e só gasto o meu tempo com as coisas que eu gosto. Isso, perfeito. Agora você já mandou muito amor e muitas vibrações positivas para essa versão de si que está sempre ansiosa. Ela sentiu todas as coisas boas que você sentiu com essas frases e aprendeu, assim como você, a ser uma pessoa calma, que controla suas emoções e que está sempre feliz e realizada com a vida que tem. Agora que nós já fizemos as mudanças no seu subconsciente para que você seja uma pessoa mais calma, eu vou contar de 1 a 10 e você vai voltar lentamente para o seu estado normal. E quando nós chegarmos no 10, você abrirá os seus olhos e sentirá como você está mais calmo e mais relaxado. 1 2 3 4 5 Isso, vá voltando bem calmamente. 6 7 7 8 9 10 Pronto. Abra os seus olhos e sinta como você está mais calmo, mais feliz. Sinta como esse exercício te fez bem, como ele te fez sentir coisas boas. E todas essas coisas boas que você sentiu, agora fazem parte de quem você é, porque você é uma pessoa calma, que controla suas emoções e que sempre foca no momento presente. Por isso você é tão feliz. Nesse vídeo você aprendeu a como se comunicar com seu subconsciente. A mente subconsciente, apesar de muito poderosa, é não verbal, ou seja, ela não aprende com palavras ou frases, ela aprende com sentimentos e imagens. Então, todas as vezes que você escutar essas frases e sentir o sentimento bom que elas geram em você, isso vai alterar a estrutura física do seu cérebro e com a repetição você vai começar a ter mais e mais desses pensamentos bons. Por isso nós recomendamos que você assista esse vídeo o máximo de vezes que puder. Muito obrigado e sinta positivo. Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto